e como a juntar como unir dois vídeos usando cantar por exemplo algum algum programa que edite vídeo eu vou usar o cantar mas poderia usar por exemplo o o primeiro tava do primeiro mas eu vou usar o cantar aqui eu tenho que juntar esses dois vídeos aqui ó cantar se abriu deixou clicar e jogar para cá para a direita tem que juntar esse com esse é vídeo um e 22 uma lezinha seleciona os dois joga lá para dentro posso fechar aqui maximizar o cantar já para poder facilitar a visualização pega esse aqui adiciona ficou grande eu vou dar um pouco de zoom menos aqui tá pode dar um menos aqui mexer nessa bolinha para dar zoom né e o outro vídeo eu tenho que segura rasta pode ser também e a junto na colo lá no final é prontinho agora onde acabou um começou outro o que eu vou fazer só publicar a escolha o meu formato de publicação eu já disse que o que eu gosto né o de usar para youtube é o em apenas mp4 com 720p e clique em avançar do nome do do vídeo aqui eu vou deixar esse nome mesmo só para teste e depois eu a concluo clico em concluir prontinho agora ele vai renderizar e após o vídeo pronto ele vai estar aqui dentro dessa pastinha aqui anta e tudo ok é isso só mais uma dica abraço paz e luz e até o próximo vídeo